E a gente começa a pensar muito, a partir dos anos 2000, na redução de proteção. No sentido de proteção de formato, no sentido de proteção de licenças, é o que entra o universo de Ré. A gente tem que tirar as restrições que as pessoas têm para interagir com os recursos. Isso a gente vai falar bastante daqui para frente. E aí, essa transformação que acontece. Então, essa noção de objetos que a gente carregou por muito tempo, de pequenos recursos que poderiam ser modulares e organizados uns com os outros, a gente entra nessa noção de recursos educacionais abertos, que meio que pega toda a carona nesse negócio. Se todo mundo pode produzir, se a gente tem liberdade para produzir, se a gente tem dispositivos para produzir, e essas coisas não são rivais, por que a gente faz com que seja tudo tão difícil? Por que a gente protege tanto as coisas? Por que a gente limita tanto a capacidade das pessoas? Se a capacidade agora é muito maior do que ela era antes. Antes a gente não tinha condição, agora a gente tem. Por que a gente limita isso? E aí entra essa noção de recursos educacionais abertos. E o aberto, a Priscila indicou, ele entra em todas as áreas. O aberto não é uma exclusividade da educação, e nem é o seu aspecto mais forte, a gente gostaria que fosse, por isso nós estamos aqui. Mas o aberto nasce muito na questão do software livre, vai para o acesso aberto na ciência, entra em dados abertos, e aí vira um ecossistema. Na parte de museus, na parte de arte, educação, pesquisa, na tecnologia, no hardware aberto, as pessoas desenvolverem hardware físico que tem uma explicação livre de como criar, tudo começa a se tornar aberto. E a gente começa a questionar o que é esse significado de aberto, que impacto tem esse aberto nessas diferentes esferas de relação. Na educação não é diferente. Isso é um gráfico de um pessoal da União Europeia, e eu não vou entrar em detalhes, mas é para mostrar como mesmo no ensino, na educação, a noção de aberto entra em todos os contextos. Não é só uma questão de recurso, porque os recursos em si impactam uma série de outras coisas. Eles impactam o acesso, tem a ver com as práticas pedagógicas, a gente vai falar um pouco mais, o reconhecimento, como você reconhece o aprendizado das pessoas, as formas de colaboração mudam. O impacto do aberto não é unidimensional, ele entra em todas as esferas, desde o currículo, da formação docente. Se você adotar essa noção de aberto, o impacto é em todas as esferas.